Transcrição e Legendas Pedro Negri Sim, grata então pela atenção e pelo convite, ter a oportunidade de participar já na sua nova edição e parabenizá-lo pelo programa. Eu devia dizer que estou mesmo maravilhada para falar da literatura e o que ainda estou a nascer nela. Lídia Mata, Lídia Uanga, como é que podemos a tratar? Sou Lídia Mata, sou Lídia Uanga. Lídia Uanga é aquela pessoa que nasceu dos seus pais, conheceu a vida, foi descobrindo. É uma mulher assim, cheia de curiosidade, tenho percebido, ela me fez conhecê-la. Mas Lídia Uanga é aquela mulher autônoma, aquela mulher um pouquinho mais curiosa, um pouquinho mais ousada. É aquela mulher que me fez ser esta para estar aqui consigo. Literatura no seu todo. Literatura, exato. Eu tenho dito que as colhas. Primeiramente nós podemos ainda ter esta oportunidade de vir a eleger. Mas eu fui eleita, eu fui escolhida pela vida. Em tudo que eu via, em todos os cantos, eu via bailes de palavras. Eu via... Para mim, a vida acabou sendo uma leitura. É uma mulher autêntica naquilo que faz. Considero como autêntica nas que vêm a identificar a África. Questões de identidade. Eu tenho a maior sorte, que é ser realmente africana. Como dizia Noemete Sousa, da cabeça até aos pés. 16 de março de 2016. Data marcante. Claro, vem a ser esta data, o nascimento do meu bebê. Sim. Falo na literatura. O livro, Outra Parte de Mim, é um livro que vem a ser resultado daquela Lídia que nasce, daquela Lídia que se descobre. Percebo lá que transcrivi, neste livro, sim, todas as minhas fantasmas, todos os meus divaneios, aquilo que eu tenho como minha construção e aquilo que eu vejo que devia ser desconstruído. Então, é um livro que é outra parte de mim mesma. Ainda bem que a minha voz ainda pode existir, porque naquela oportunidade, quando então escrevi o livro, eu disse, eu vou falar, mesmo que pretendem calar, eu sei que as águas do oceano juntarão-se à minha voz e nós vamos tirar o corpo. E a outra parte, onde é que se encontra? Já saiu da gaveta, quando tivemos esta oportunidade de vir a conhecer esta data, foi oferecida a pessoas sortudas também, mas contudo, agora está num sonho. Eu sonho em vir a ter, nas próximas oportunidades, se calhar nos próximos anos, esta obra em algumas livrarias. Felizmente, tive a oportunidade de ter mais de uma edição desta mesma obra, se calhar porque eu estava ali ainda nem certo, se calhar porque eu tinha muita gente a apoiar-me. E eu tive a oportunidade também de vir a publicar este livro, nascer pelo P.E. E se calhar porque eu carregava junto comigo, então é por aí que eu não tenho este livro em outros ângulos, mas está nas casas. Na qualidade de poetisa, qual é o nível de difusão da literatura moçambicana a nível mundial? É notório o esforço e o reconhecimento da Paulina Shizian, que é também uma mãe, amiga minha, pessoa que tanto admiro, que me constrói. Esta mulher é forte, não é? É, muito forte, é muito forte. Quem teve a oportunidade de conversar com ela, sabe muito bem disso. Paulina, você é demais. Temos o Miyakoto, entre outros, que já estão a ser consumidos. Virá para nós os outros, virá depender mesmo do nosso esforço, da nossa colocação, do nosso olho. Da literatura tem se exigido muito. É diferente de uma música onde a pessoa pode hoje tocar e der o seguinte passo. Então, a literatura deu para ele sempre. Então, estamos a dizer que tudo vem a depender dos passos em que cada um de todos nós estaremos ou estamos a dar. Há quem diz que os livros podem abrir-nos as portas. É o teu caso? Eu teria a considerar que eu já não tenho as portas, não preciso delas. Eu tenho asas e estou a voar. E por aqui mais as portas. A voar porque eu estou a ver tudo que baila, né? Eu sou artista. São moçambicanos. Conta com o segundo, uma obra literária. Publicada. Publicada. Que pude perceber que teve uma grande participação lá, de um artista plástico. Por que Revelino Sengo? Eu teria encontrado no Revelino Sengo um jovem extremamente maduro, extremamente diferente. Um jovem humilde, sinceramente. Eu acredito que temos merecido tanto, mas merecer Revelino na minha vida é tudo. É uma festa. Porque dele eu estou aprendendo muito. Conheço ele em alguns projetos do Ministério da Juventude e do Esporte. Porque fora sermos artistas, somos também produtores. Estivemos nesta era a produzir a mostra. E fomos convidados por aí para ir representar os jovens, cada um na sua área, em Brasil. E eu naquela altura recebi um convite para os Estados Unidos. E pronto, eu percebi que os Estados Unidos já teriam mais um passo. Não porque eu perderia. Então eu não viajei com eles. É sempre preciso colocarmos um olhinho a perceber. Nós somos artistas. Dependemos da arte também. E que isso é que todos os outros artistas possam ter resultados através do seu trabalho. Porque nós estamos realmente a trabalhar. Então naquele momento eu não precisei nem ter conselhos. Eu disse se aquilo vai dar. Então isso também porque iria promover-me e tal. Nós olhamos para este ângulo também. Mas fui lá e não pude participar naquele ângulo da Bienal em Brasil. E Rivelino também não foi porque era um ano mais velho naquela altura. Eu depois conheço o Rivelino. Começámos lá a conversar. E ele depois teria falado que não fazia parte de uma agrimeação. Eu naquela altura estava na UEP, que era a União dos Estudantes Poetas. Depois passamos para a Unidec. E Rivelino então depois começa a trabalhar conosco na Unidec. Trazia a animação. E foi realmente neste ângulo que depois já no ano seguinte começamos também a fazer produção de alguns eventos para o Instituto Nacional da Juventude. E depois produzimos a mostra de jovens criadores que foi cá em Moçambique. E dois anos depois não se observou mais o ano a mais que teria o Rivelino. O Ministério da Juventude teria nos passado uma carta de mérito a convidarem-me junto com o Rivelino Sengo para então irmos a Portugal. Ir acompanhar e conhecer outros jovens já na outra Bienal. E lá crescemos ainda mais com o Rivelino porque percebemos que o que estávamos a fazer era visto, estávamos a ser apoiados. De tal maneira que quando o nosso governo do dia vem e diz avancem, vocês merecem, então vão que é para beberem um pouquinho mais de outras experiências. É para trazerem um pouquinho mais de vocês. Nós nos surpreendemos. Depois ali começamos a trabalhar. Mesmo na viagem ele sentou ao meu lado. Nós ficámos 10 horas por aí, né? E fomos falando. E eu disse a ele que eu já tinha ali um projeto. Eu já tinha o artigo, né? Estava a escrever o livro Eduardo Mulhane. E quanto tempo levou? Levou por aí uns 3 anos. E viemos a lançar já no quarto ano. Sim. Quanto tempo eu fiquei 2 anos e depois apresentei o Rivelino. De tal maneira que o Rivelino começou a interpretar os textos que eu lá escrevi. É uma epopeia. Eu fiquei surpresa. Mais de 50% dos textos, ele já tinha as obras. Se você não precisa sofrer tanto porque está aqui, está aqui. Ele depois dizia que a alma dele já lhe teria considerado. Então eles pintavam naquela altura e não saberiam porquê e para que uso, para que fim essas obras. E vieram assim a ser usadas e de que maneiras no livro Outra parte de mim. Que é um livro de homenagem. Nós estamos a homenagear o doutor Eduardo... Mungano. Sim, Mungano. Este que, se formos olhar juntos, vamos perceber que é um ser sem igual. Ele é um cordeiro para nós, quanto que nação moçambicana. Para dizer que é uma obra que vem imortalizar Mungano. Nós lá retratamos desde do ligado, né? Do que Mungano nos teria dado, nos teria apresenteado. Então, para dizer que esta obra é uma boa porcentagem daquilo que Mungano nos teria transportado. Por vezes, a Inhalete, nossa irmã ainda, Inhalete, teria dito, quando conversávamos, que, olha, Lídia, eu fico surpresa. Porque eu esperava que o resultado desta obra fosse sentado, fosse um trabalho de investigação junto da família. Mas, olha, não foi tanto. Nós nos baseamos realmente em algumas obras, em algumas fontes. Porque eu fui cruzando o país que era a colher, nas pessoas que tiveram a oportunidade de conhecer Eduardo Mungano. Aquilo que eles queriam, que era para termos lá, o fel, exato. Então, ela disse que quando teve o contato com o livro Eduardo Mungano, Os Teus Olhos, ela encontrou o Mungano lá. Através da obra. Através da obra. E a Lídia sente um reconhecimento da parte das pessoas? Demais. Porque o meu interesse realmente era vir a dizer, olha, nós temos uma inspiração. Eu aprecio e conheço a história moçambicana. Eu acho que as pessoas que vivem sem ontem, não conhecem depois. E era uma altura que também tínhamos um cenário, se calhar, não muito bom. Mas eu fui então percebendo que dos passos que estavam a ser dados, vinha-se de longe. E precisamos realmente de chegar ainda mais longe. Mas foi trazer um livro que, para mim, queria dizer, vamos celebrar o Mungano. Mas, na verdade, percebi que deu-nos muito mais do que esperávamos. Porque do resultado do livro veio também a nascer um projeto, Pintarte Moçambica. E nós tivemos apadrinhamento do chefe de Estado, nosso presidente. E eu agradeço bastante pela honra. Somos muito jovens para ter tamanho apoio. Porque eu já tinha tido um contato com a Sua Excelência no meu primeiro livro, que era outra parte de mim, porque apresentei-lhe a obra. Depois procuramos, então, que ele também tivesse um contato com o livro Eduardo Mungano. Eu não sou pai, eu sou pai da nação moçambicana. Eu acredito que foi um momento marcante. Foi, porque há palavras que nós só descobrimos no futuro. Há coisas que ele teria dito lá, que só ontem, se calhar hoje, é que começo a perceber que, na verdade, afinal, quando demos passos, não é só por acaso. Então, para dizer que o nosso esforço não é obra de acaso. Aquilo que nós abraçamos como iniciativas, como projetos, também não é obra de acaso. Então, para dizer que o reconhecimento está a ter demais. Nós, quando fizemos o Pérpulo pelo Moçambique, tivemos apoio do Ministério da Cultura. Veja que não esperávamos, para dizer que tivemos uma cobertura a nível nacional. Tivemos mais do que merecíamos. Quem dera se aquilo que nós vivemos, que nós espelhamos naquele ângulo, fosse um por cento daquilo que é a nossa vida. Foi tão belo. Vimos a arte valorizada. Ai, que nível! Nós temos aqui o movimento Cuidarte, que vem a ser uma resposta a esta fase que estamos todos a atravessar, que não está somente a assolar o Moçambique, mas o mundo todo. Então, quanto que artistas da Bela Arte, esta associação, que eu me rendo a ela, são jovens entusiastas, jovens ímpares, que só nos fizemos a cada dia. O governo provincial teria nos convidado, já naquela altura, a levarmos a cabo um projeto, que seria passarmos pelas casas, sensibilizarmos, mas nós percebemos que podíamos fazer uma réplica daquilo que veio a ser o Pintarte Moçambique. Nós, naquela altura, pintámos duas telas. Uma tela iniciada por seu excelência, o Presidente da República, e a outra que todos nós pintámos menos ele. E a que ele iniciou, foi alusiva aos 50 anos, da video-obra do Dr. Eduardo Chivão Mulgan, e aquela que todos pintámos também veio a ser este resultado. E veio a ser um presente para ele. Então, nós replicamos este exercício com o Cuidarte, que viemos até a nos surpreender, porque o Comitê Central pintou, a Comissão Política pintou, entre vários outros atores, vozes sonantes no nosso país. Até a mamãe Paulina, não é? Tem só a mamãe aqui. Bonito, interessante. Nós venderemos a obra e viremos apoiar os artistas envolvidos neste movimento. E o primeiro, que é o grande objetivo também, é apoiar algumas famílias carenciadas. Se fosse um por cento, seria bom, mas este 0,2 que nós conseguiremos, para nós, já nos satisfaz. E também percebemos que dos artistas envolvidos, também há necessidade de terem um prato quente em casa. Muitos deles vivem na base e dependem da arte. sensibilizados e conectes. Deixa aqui ficar as últimas considerações. Eu queria considerar um jovem muito espetacular, um jovem que não teria citado antes aqui, O Eduardo Salmo. Eduardo Salmo. É um jovem ímpar que está a inspirar a tantos outros. Olha, ele teria dito assim um dia para mim, Lidia, acredito em ti, mas eu teria dito também que eu acredito nele. Olha, Eduardo, o meu crédito está aí. Continue, continue, porque você tem tudo para dar certo. Contudo, eu queria dizer que eu me inspiro bastante com todo aquele que pode ouvir a voz da Coerição. Ok. Porque é o melhor veículo. Esta pessoa não tropeça, consegue perceber os sinais. Quando é vermelho, para. Quando é verde, avança e inspira. E quando é amarelo, também não percebe se pode dar o passo à frente ou não. Eu acho que devia ser a coincidência não só dos jovens, mas também dos moçambicanos. Queríamos ver as portas entreabertas para as pessoas que realmente necessitam e para então virmos a ter as oportunidades a serem partilhadas para todos nós. Temos uma conversa com a nossa poetisa Lídia Mate, ela que deixou aqui ficar aquilo que é a sua vida e obra. Desde já quero agradecer à direção do 16 Neto, por ter nos dado esse espaço para um dia de conversa, para mais uma edição do Véia Artística. De agora, caro transferidor, siga-nos nas redes sociais, Facebook, Instagram e ficarás a par de todas as novidades aqui do seu canal. Eu sou Ivan Alasch. Até a próxima vez. Música Música Música